Agora lá do Rio de Janeiro, quem nos aguarda é Rodrigo Viga. Ele vai nos contar a respeito da exoneração do secretário de Polícia Civil do Rio, Marcos Amin, que ainda não foi publicada no Diário Oficial da União, mas causou indignação na Assembleia Legislativa. Conta como foi isso, Viga. Bom dia. Houve um desgaste, Lívia. Bom dia pra você. Bom retorno pro Colom, pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan, pra viabilizar a chegada de Marcos Amin à cúpula, à chefia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque existia uma regra, existia uma lei aqui no Rio de Janeiro que dizia o seguinte, pra se tornar chefe da Polícia Civil, a pessoa tem que ser delegado de polícia por pelo menos 15 anos. E o Marcos Amin não preenche esse pré-requisito necessário para ser o chefe da Polícia Civil do Estado. E aí, essa regra foi alterada dentro do Parlamento Fluminense justamente para abrir as portas para Marcos Amin, que não ficou nem um ano no carro, ficou precisamente dez meses. E aí as críticas vieram de todas as frentes e todos os lados. A gente, muito deputado, muitos parlamentares, inclusive da base do governo do Estado, foi até a bancada, assumiu o microfone pra fazer críticas a essa mudança que a gente trouxe aqui no microfone da Jovem Pan. Felipe Cury, o novo chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na vaga de Marcos Amin, que foi exonerado essa semana pelo governador Cláudio Castro. Críticas dizendo que em dez meses não se muda um problema estrutural, histórico do Rio de Janeiro, nessa linha, nesse viés, nesse diapazão. Agora, nos bastidores aqui do governo do Estado do Rio de Janeiro, são vários os motivos e razões que eu consegui encontrar junto às fontes para essa troca no comando da Polícia Civil do Estado, a quarta na gestão de Cláudio Castro. Havia uma certa insatisfação com essa explosão, com esse boom de casos de violência no Estado do Rio de Janeiro. O próprio governador Cláudio Castro usou as redes sociais para usar essa como uma das justificativas. Casos de violência em vários pontos da cidade. E ele achou que seria necessária o que chama de uma mudança de rotina, mas nada pessoal contra o Marcos Amin. Nos bastidores, fala-se também que ele queria uma pessoa mais próxima a ele, ao Palácio Guanabara. E há também algumas investigações dentro da Polícia do Rio de Janeiro que teriam sido ou retardadas ou aceleradas. E isso teria gerado algum tipo de insatisfação dentro do governo do Estado do Rio de Janeiro. Felipe Cury é um profissional extremamente experiente, que já passou por várias áreas e departamentos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E agora tem a missão de tentar enfrentar milícia, tráfico de drogas, crime organizado, e ainda tentar uma ponte com o município e o governo federal para tentar, se não debelar, pelo menos minimizar a criminalidade por aqui. Aproveitando a oportunidade rapidamente, minha cara livre, ouvindo espectadores em tela da Jovem Pan, quebrando o protocolo já na primeira entrada para dizer que Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro estão convocando mais uma vez a população para se vacinar contra a Covid-19. A última pesquisa do Governo do Estado, referente à penúltima semana do mês de agosto, mostrou que a positividade da doença está em 13%. Antes, era de 2%. No município, também saiu de 3% para 11%, 12%. Aumentando o número de casos de Covid-19 por aqui em pleno inverno, minha cara livre. Válido falar sobre isso. Válido alertar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. Obrigada, viu, Rodrigo Viga? Até já.